O Instituto Mix convida você para participar da festa de reinauguração das novas instalações da Unidade de Cubatão. O Instituto faz parte da maior rede de escolas profissionalizantes do país. Seja você também protagonista do seu próprio sucesso. Visite as novas instalações. Venha, participe, tem um dia inteiro de programação só para você. É neste sábado das 9 da manhã às 8 da noite, na Avenida 9 de Abril, 3.328 na Vila Nova, em Cubatão. O Instituto Mix, o caminho do sucesso.